Hoje contra o Capivariano, terceira rodada do Paulistão, e o Léo Bianchi vai apresentar para vocês. Pergunto, na verdade, saber nessa próxima reportagem, se você conhece as caras novas do Corinthians. Atenção, corintiano, veja bem esses rostos e responda rápido. Quem é esse? E esse? O nome desse aí, daquele outro ali, e o Branquelo? Difícil, né? Muita gente nova, mas vamos lá. De novo, presta atenção, esse é o Wilson, esse é o Williams, Maicon, Guilherme, e o Branquelo é o Marloni. Agora, se você não sabia algum, ou todos, calma, porque até para o Tite está complicado. Sabe o que eu estava vindo para cá? Eu estava treinando a escalação, digo, eu vou confundir a escalação, se eu não me perguntasse falar de nome, eu vou começar a confundir. Para o Tite também é difícil, porque esses cinco vão estrear como titulares com a camisa do Corinthians hoje, contra o Capivariano. Falta entrosamento, mas sobra vontade. É um processo inicial, ele te traz benefícios, mas ao mesmo tempo ele te oportuniza. Tu olha para os atletas, que eles vão para o jogo, cara, o olho deles está a milhão. Até segurar, porque a expectativa do primeiro jogo na arena, a estreia de alguns. O Tite deve mesclar mais vezes o time nesse início de temporada, por conta do calendário. O Corinthians, nas próximas sete semanas, vai jogar 16 vezes. Vai dar, em média, um jogo a cada três dias e meio. Para o jogo de hoje, seis mudanças. Entram Edilson, Wilson, Williams, Maicon, Guilherme e Marloni. Eles se juntam a Cássio, Wendel, Felipe, Romero e Danilo, que jogaram na vitória contra o Aldax. Não era o que o Tite queria, mas vai ter de ser assim. Ou seja, torcedor pode ir se acostumando com essas caras novas. Se eu colocar os três, nos três jogos, a mesma equipe, peçam para o seu técnico ir embora, porque ele é irresponsável. Então vá agravando esses rostos, porque hoje eles estarão em campo. E amanhã, eles podem estar soltando pipa na rua, e aí você nem vai saber. Pois é, está terminando o Globo Esporte. No programa de amanhã, tudo o que aconteceu na partida entre Corinthians e Capivariana.